A tabacaria estava lotada na madrugada de ontem, no centro de Campo Mourão. O executor chegou ao local rapidamente. Com sangue frio, já entrou com a arma em punho. A vítima, este jovem que estava junto com alguns amigos em pé, foi o alvo certo do atirador. Foram pelo menos 10 disparos, quase todos certeiros, que tiraram a vida do jovem de 23 anos de idade, identificado como Natan Roberto Lourenço da Silva. O estabelecimento onde aconteceu o crime fica situado na Avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua São Josafate. Dois colegas de Natan, que estavam a seu lado no momento do crime, também ficaram feridos. Foram socorridos por ambulâncias do SAMU. Um deles levou um tiro no rosto. O outro foi atingido em um dos braços. De acordo com a polícia militar, este foi o 14º homicídio registrado somente este ano em Campo Mourão. Aconteceu por volta da 1h20 de domingo. Depois da execução, o autor dos disparos saiu correndo a pé, mas pode ter recebido apoio de algum comparsa que o aguardava nas imediações. Este detalhe ainda está sendo apurado pela polícia. O local foi isolado para que peritos do Instituto de Criminalística pudessem procurar indícios que venham a facilitar na identificação do criminoso. Policiais recolheram no local alguns fragmentos de projéteis que ainda serão analisados. A investigação inicialmente segue sobre a vida da vítima, eventuais desafetos e o que pode ter levado à sua execução. O que foi verificado logo depois do crime é de que o rapaz não possuía antecedentes criminais. Ocola Mourão Ocola Mourão Obrigado.